Somos que sonhei, eu estou Está a chegar As que vivi, quem está? A nova superprodução da FIC De que serve ter coração E não ter o amor de ninguém Vivo de saudades, amo A vida perdeu o fulgor Com o sol de inverno Não tenho a luz Brevemente Sol de Inverno Só o amor pode vencer